A turma, hein? Nada é o que parece. É aí, Cascão! Tudo bem? Tudo! Você fez algum plano infalível? Estou louco pra poder participar! Planos infalíveis! Planos infalíveis! Ei! Nossa! Quanto entusiasmo! Ufa! Pulei demais! Deu até sede! Ah! Que delícia! Hã? Vamos! Você não é o Cascão! Eu? É! É! Bem! Ele jamais faria isso! Não! É que eu... É! Eu... Ufa! Pumas! Foi descoberto! O Cascão! O E.T. Magali! Você não vai acreditar! Tinha um E.T. te passando pelo Cascão! E.T.s? Que bobagem, Cebolinha! E.T.s não existem! E aí? Quais são as novidades? O quê? Você não é a Magali! O quê? Eu já disse que E.T.s não existem e... Ops! Falei demais! Ops! Falei demais! Você está muito nervoso! Você está muito nervoso! Que história é essa de E.T.? Você sabe que isso é um fruto da imaginação fértil das crianças e... O quê? O que foi? Nada! Sua baixinha é dentuxa e gorducha! Hã? Algum problema? Você não é a Mônica! De onde você atingou essa ideia? Acontece que eu... é... bem... Porcaí, eu fui descoberto! Tem um monte de alienígena querendo invadir a tela? Preciso fazer alguma coisa pra impedir isso e... Oh, oh, o que é isso? Você é igualzinho a mim? Calma, eu posso explicar! Eu sabia que as coelhadas não iam fazer bem! Ah! Ei, espere! Alô? Base, foi descoberto! Cancelar o plano de invasão! Oh, não! Depois de tanto esforço! Eu sei! Deu um trabalhão estudar os humanos desse lugar! Mas tem gente mais interessada em invadir a Terra! Melhor a gente procurar um planeta onde a concorrência não seja tão grande! Lápido, Lápido! Lápido, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo que ainda dá tempo! Lápido, 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 L Você não está me reconhecendo? Sou eu, o Cebolinha. Hum, não, desculpa. Quer dizer, eu sou o Cenolinha. É isso. Eu e minha língua é enorme. Agora eu vou virar uma cenoura de verdade e... Hã? Não aconteceu nada? Espera aí! Me diz o que está acontecendo! Horas, você está correndo atrás de mim. Está tudo bem com você? Está sentindo alguma coisa? Na verdade, estou sentindo um pouco de sede agora. Sede? Isso me lembra água, mar... Hã? Pindalola, estou perdido! Estou perdido! Está tudo bem com você? É, sim. Está tudo bem. Hehe. Você viu um tubalão por aí? Tubarão? Sim, quer dizer não. É que... Ah, deixa pra lá. Garoto estranho. Com licença. Estou atrasado para um compromisso. Preciso ir voando e... Você disse voando? Ah, aposto que vai aparecer um avião aqui na história. Hã? Ué? Garoto. O que você quer? Dá um tempo. Tempo? Cadê o relógio instigante que vai cair em cima de mim? Já sei! Você foi colado! Já não é mais louco? Como é que eu não percebi? Que cabeça minha! Ela que deve estar louca aí! Você disse louca? Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Você esqueceu o cérebro em casa. Como é que você sai por aí sem ele? Só não esquece a cabeça porque está colada no pescoço. Cenourinha! Quanto tempo! Louco! Você voltou ao normal? Quer dizer, você voltou a ser louco? Louco? Onde? Ah! Tem um louco solto no bairro! Fujam para as colinas! Parece que ele foi embora. Melhor assim. Mas o melhor mesmo? É saber que pela primeira vez... Eu me dei bem numa história do louco! Mônica, hein? Afinal, qual é o final? Este livro é demais! Ah! Eu já li! É bom mesmo, hein? Ah! Por favor! Não me conte o final! Claro que não! Mas fique longe do Cebolinha! Ele sempre faz isso! Obrigada pelo aviso! Como alguém pode fazer isso? Só podia ser mesmo o... Cebolinha? Ele não pode me ver! Detesto quem faz uma coisa dessas! Aqui! Posso terminar tranquila! Engraçado! Achei que tinha visto a Mônica! Acho que me enganei! Quase me pegou! Deixa eu continuar! Puxa! Faz tanto tempo que eu não brinco no balanço! Adoro balançar! É muito relaxante! É muito relaxante! É muito relaxante! Eu poderia ficar aqui o dia todo! O jeito dele é aqui mesmo! Ela é uma casa muito estragada! Ela é uma casa muito estragada! Ninguém podia entrar nela não! Porque na casa não tinha chão! Porque na casa não tinha chão! Ninguém podia sair da casa não! Porque não tinha pontão! Além de linguarudo, canta mal demais! Pelo menos ele vai ficar lá em um bom tempo! Posso terminar de ler o meu... Mônica! Cebolinha! É você! Não tinha te visto! Você anda chumida? Pois é! Tenho andado ocupada! Com o quê? Ih, mil coisas! Agora preciso ir, tá? Acho que aquele chato já foi! Preciso recuperar o meu livro! O que é isso? Uma folha? Essa não! O Rufus comeu o meu livro! Agora nunca saberei o final! A não ser que... O que? Você quer que eu conte o final do livro?